Muito boa noite e bem-vindos aqui ao Hotel Algarve Casino, onde nos encontramos a disputar a oitava etapa da Solverde Póquer Season. Desta vez viemos aqui ao vosso contacto um bocadinho mais tarde do que habitual, problemas técnicos que se impediram que conseguíssemos fazer o normal vídeo de abertura. Estamos neste momento muito perto de ir para o primeiro intervalo do dia de 15 minutos e no quadro já vejo ali 83 entradas registadas. Esta oitava etapa vai ser uma etapa regular, 300 euros de bain, stack inicial 35 mil fichas e ainda uma extra stack pode ser adquirida 10 mil fichas, níveis de 45 minutos e é isso que temos para oferecer no main event. O main event que hoje vai disputar 6 níveis, 3 depois destes 15 minutos de intervalo e que amanhã ainda vai ter mais 2 níveis de late registration. Vamos chegar aqui ao casino às 15 e vamos ter mais uma hora e meia onde quem jogou e perdeu pode voltar a entrar ou então quem estiver ainda aí desse lado pode vir aqui até Portimão e jogar este turnê. No main natural amanhã vamos ter um side event, no domingo também vamos ter um side event, há também cash games, por isso já sabem se quiserem jogar póquer venham até aqui Portimão, Hotel Algarve Casino. Fiquem em casa, acompanhem tudo no Avery Porto.